...prevenção, acolhimento e inserção. Esse aqui é o estado. O acolhimento, com o mesmo valor, a pessoa fala que você queria 8 a 15 dólares. O resultado está aqui, o final, e o parceiro. Aqui, isso aqui, o resultado não fala o nome das comunidades. Então, eu não sei quem foi aprovado. Eu não sei quem foi aprovado. Oderli, Célia, vem aqui para cima. Vem para cá. Só ela na mesa, as pessoas lá. Ronaldo, se posiciona aqui, que vai ter transmissão. Pode, lógico, para isso. Maria Célia, se posiciona aqui em cima também. Em qualquer lugar, fique à vontade. A sobrevivência entraram em uma oportunidade. Não podia deixar de entrar nessa oportunidade. E ofereceram serviços e que vão começar a ver na rotina, no dia a dia, o impacto deste serviço, da dificuldade, como eu disse aqui, de fechar esta conta que foi apresentada. Muitas vezes, e aí eu não sei se o governo teria condição de avaliar, a comprovação de cada entidade para este aporte de recurso próprio, para complementar e, de fato, cumprir com aquilo que foi apresentado como resultado. Então, se houve esta possibilidade, realmente, eu retiro aqui. Mas mantenho a questão de que somente aqueles que tinham condição de fazer aporte de recurso próprio é que entraram, então, no chamamento. Uma outra questão que eu acho também muito preocupante é a... Também já coloquei, eu vou falar aqui agora como terra da sobriedade, como uma entidade de Minas Gerais, não como FEBRACT, mas uma entidade que contribuiu, ao longo de nove anos, com a instauração dessa política pública de atenção residencial aos dependentes químicos, dentro deste modelo de comunidade terapêutica. As parcerias existentes junto ao governo, elas possibilitaram que a nossa entidade fizesse um atendimento gratuito. Nós fizemos isso até por mais de nove anos, por 12 anos, essa atenção, e isso foi a realização de um sonho. E este sonho é respaldado mesmo pela crença de que é um dever do Estado, de fato, de dar conta de prestar essa assistência, e de que ele não é obrigado a dar conta disto dentro da sua gestão direta. Hoje nós temos a sociedade instituída e, através de uma rede complementar, de entidades que são privadas sem fins educativos, organizações de sociedade civil, que prestam excelentes trabalhos também e que podem estar agregadas dentro desta rede. Então, esta experiência que nós tivemos ao longo de anos, isto nos deu realmente uma expertise e, principalmente, esta alegria de ajudar gratuitamente as pessoas. Este chamamento, agora, ele fez uma quebra neste transcurso, pelo menos na entidade Terra da Sobriedade. Nós tínhamos um termo de colaboração, que era chamado de termo aditivo de colaboração, que foi, inclusive, ter nos colocado nesse período de transição, e, mais uma vez, e com muito orgulho, ajudando a continuidade desta política, ou seja, que não houvesse ali uma interrupção, uma lacuna, e minimizando ali os impactos que seriam sofridos pela perda desta continuidade, tanto no aspecto político, legal, quanto também no aspecto, principalmente, da assistência mesmo, das pessoas que estavam assistidas. Então, isto foi muito importante para a Terra da Sobriedade participar disso. Mas, no momento em que veio o chamamento, nós fomos surpreendidos, porque o nosso termo de colaboração era um termo de colaboração que fazia assistência a 50 pessoas em três modalidades de assistência, que era ambulatorial, permanência a dia e hospedagem ou internação. E era um aporte de 590 mil reais no ano, que possibilitava exatamente a gente fazer a contratação, esse recurso era inteirinho gasto apenas para o pagamento de profissional, para mais nada. Ou seja, a gente só pagava o profissional, a gente já entrava com recursos próprios também. E, quando veio a proposta do edital, ele dividiu em quatro esse valor. Dividindo em quatro este valor e considerando, principalmente, os custos fixos existentes, porque, se você contrata um coordenador para atender uma pessoa, este mesmo coordenador atende 15. Então, existe um custo fixo que você usa esse custo fixo. Você não pode fazer uma lógica de regra de três, de você estar atendendo, que seja 30, dentro de uma internação, você faz uma regra de três, cada per capita vale tanta. Esta não é uma regra aplicável na gestão do serviço. Então, quando o governo propõe isto, nós, mesmo fazendo todo um esforço e fazendo a contabilidade toda ali, nós não conseguimos nos manter e, inclusive, nem apresentamos a proposta para a continuidade deste serviço residencial na comunidade terapêutica lá. Que foi uma tristeza muito grande e ainda está sendo, porque, desde o dia 29 de junho, nós desmobilizamos o serviço. Hoje, nós estamos implementando projetos que fazem parte, inclusive, de atividades que estavam dentro da comunidade terapêutica, mas são projetos que nós estamos buscando autonomia, independência deles, respaldados, inclusive, na lógica do próprio Ministério da Saúde, de núcleo de promoção da saúde. E, dentro desses aí, nós entramos, não vamos também perder a oportunidade, vamos entrar. E, dentro de uma análise gerencial, o governo apresentando valores muito próximos para três modalidades que não ofereciam os mesmos critérios. De uma maneira muito rasa, uma coisa é você atender uma pessoa 24 horas por dia. ao longo de uma semana, quantas horas teria de dedicação e quanta organização de serviço. Outra coisa é você atender uma pessoa duas vezes por semana, até mesmo sem um critério estabelecido de horas, mas vamos pôr duas horas por semana. Qualquer pessoa consegue fazer aí uma equação de quanto você minimiza dos custos para você fazer essa atenção. Então, por uma análise mesmo gerencial, de política institucional, vamos entrar, então, no programa da reinserção. Mas, até hoje, também, aí fica mais uma questão. Nós estamos aguardando o governo do Sâmico para fazer a celebração do termo de colaboração e de uma situação muito complexa, porque nós estamos hoje sobrevivendo, porque nós estamos dentro de um hiato, nós estamos dentro de uma lacuna. Então, nós estamos sobrevivendo graças à atuação de voluntários que, diariamente, estão lá mantendo a entidade. Ronaldo, desculpe fazer uma interrupção. Já deu 50 minutos? Não, não, não. O valor, então, que você está buscando de captação na parceria com o Estado para o atendimento da reinserção é o mesmo valor da internação, do acolhimento? É bem próximo, porque, no chamamento, lá no próprio chamamento, é preciso verificar isto, existem três modalidades, que é a prevenção, o tratamento ou a prevenção seletiva indicada, e a reinserção social. E a variação ali entre 145, 150, se não me falha a memória, alguma coisa assim, detalhes, eu não sei, não. Reinserção 149? E no passado recente, quando você tinha uma tratativa de parceria com o governo do Estado, até recentemente, quantas pessoas você atendia em acolhimento, internados? Dentro do nosso contrato, nós tínhamos o compromisso de 10, que eram internados, 10 em permanência dia e 30 em ambulatório. Então, essa que era a nossa... É, 50 pessoas, mas, dessa forma, isso daí até foi uma coisa que a gente lutou muito, porque, como nós temos característica urbana e como nós temos uma lógica de atenção bastante individualizada, nós acreditamos que é importante a gente ter essas modalidades disponíveis para a gente poder fazer o desenho do projeto terapêutico individualizado de acordo com essa necessidade e com essa oferta. E essa é uma iniciativa a ser saudada, do ponto de vista digital, que ele contempla, de certa forma, esses componentes. Mas eu te interrompi para a sua conclusão, então, para a gente começar para a série. Não, até eu já estendi muito, até brinquei para além dos 50. Falei assim, tem muitas outras coisas, mas eu prefiro me ater aqui nessa questão que é mais pragmática, que é mais... Muito obrigado, então, ao Ronaldo, da Terra de Sobriedade, da FEBRACT. E vamos passar, então, a palavra à Célia, da Comunidade Bom Pastor. Maria Célia. Pega o microfone para ela. Não, é só para ter espaço aqui. Bom, não esperava vir aqui. Na verdade, eu vim como técnica. Nós estamos aqui como técnicos. A minha diretoria não pôde vir. Estou com um problema de saúde de diretores. E, de qualquer forma, eu vim, nós viemos com vários questionamentos, mas, a primeira coisa, eu queria agradecer, primeiro, a subsecretaria e a equipe toda, Flávia, que estamos juntas, acho que desde 2005. E a gente... A Bom Pastor, ela vem junto com a subsecretaria desde então. E problemas nós enfrentamos diversos. Eu falo aqui, eu brinco muito que a gente... Nós não tivemos uma reunião sem briga. Foi uma luta, esses anos todos. E a gente teve muitas dúvidas no edital. Muitas, muitas mesmo. Tanto é que nós tivemos dificuldades para fazer o plano. A gente teve dificuldades sérias. Tivemos também uma dúvida se a gente entraria ou não, se a gente continuaria ou não no edital, justamente porque financeiramente a gente não sabia se isso ia ser viável para nós nesse momento. acredito que não, não cobre. Mas, assim, o que a gente trouxe hoje de demanda para discutir foi mais a parte mesmo de operação do convênio. Então, eu já estou assim... A gente está naquela fase de interface de um para o outro, não sabemos como fazer isso. Essa continuidade, terminar aquele do dia 15 e iniciar um próximo, não sabemos ainda. Estamos tendo algumas dificuldades com as demandas de atendimento, de encaminhamento, referência contra referência. E o que a gente está realmente precisando são as informações mais daquelas planilhas que a gente recebeu, tirou hoje, pela questão do OMID. No site, a gente trouxe as planilhas. E eu tive uma sensação de que a gente está passando pelo mesmo processo antigo, onde a gente precisava de mandar muito papel, ou muito documento, muito... Eu até fiz as contas lá. Por mês, eu vou encaminhar 200 folhas de presença, de lista de grupo, planilha semanal, 200 folhas. Então, eu tenho essas dúvidas e algumas dúvidas mais a nível operacional. Então, é isso. Marcelo, você já tinha saído do Aliança pela Vida, não é isso? Sim. Hoje nós temos Senad, 10 vagas de Senad, e temos 15, fechamos de 12. Não, não, mas antes do novo edital, quantos da SUPOD, da Rede, que chamava Rede... Quinze. Complementar, não é quinze. Qual era o financiamento dessa ação, dos 15 leitos? Dos 15 leitos, o quê? Que fosse transformar isso em um valor mês. Quanto cada mês? Mil e oitocentos. Mil e oitocentos reais por leite. Mil e oitocentos. Custou um residente para mim hoje, um acolhido para mim, custou mil e oitocentos reais. Não, eu quero saber o que o Estado pagava, a SUPOD. Ah, na época, cento... mais ou menos cento e trinta e um, não é? É o mesmo valor. Não, é, cento e... Hein? Não, cento e cinquenta mil agora, não foi? Foi. Quatro vagas. Quatro vagas. Quatro vagas. Não, foi cento e cinquenta mil reais. Não, eu quero, desculpa, gente, não vamos paralelizar, é só depois a informação ficar clara na questão do custo, do custo não, da remuneração leito mês. Ah, você está falando do último aditivo. Não, eu não sei. Eu sei que... Eram quinze vagas e cento e sessenta mil ano, que dividido por doze, quinze daria cento e oitenta, que daria uns oitocentos reais por leito, mais ou menos isso. É, na faixa de oitocentos. Obrigado, Marcelia, muito obrigado pela sua contribuição, vai ter oportunidade já já de ter os esclarecimentos. Vamos passar adiante agora, ouvindo a palavra do Jean, lá do Jequitinhonha. Jean do Jequitinhonha. Obrigado. Primeiramente, está parabenizando mais uma vez este deputado que legitimamente e verdadeiramente nos representa, com propriedade, com conhecimento de causa, sim. E também, por essa ação que está acontecendo, que é uma das atribuições do legislador, do parlamentar, de estar fiscalizando, cobrando do Executivo. E meu posicionamento aqui hoje é um pouco até contraditório com a palavra do senhor Ordeli, que também existem comunidades terapêuticas que não têm caráter religioso, como a Viva Livre, de comunidade terapêutica, que ela não tem vínculo nem para o lado evangélico e nem católico. E também que eu acredito que tempo de serviço não chancela qualidade nem capacidade técnica. A gente sabe disso. E estrutura física também. A gente tem visto vários serviços ofertados com grandes estruturas físicas e prestando desserviços e maus serviços e maus tratos e por aí vai. E também, assim, deixar o ponto de vista meu, do Jean e do coordenador da Viva Livre, com a comunidade terapêutica, que, a princípio, se sente agraciada, contemplada por esse edital, que eu acredito que as dez vagas que serão beneficiadas, os acolhidos da nossa instituição, desde que esses pagamentos sejam feitos periodicamente e corretamente, eu acredito que nós não teremos nenhum problema com a execução dele. Claro que, no início, a gente teve dúvidas, precisamos até fazer uma capacitação, onde foi promovida pela FEBRACT regional daqui de Minas, para a gente poder tirar as dúvidas, sanar. E eu cheguei depois até a comentar que, para nós, foi um grande desafio e demonstração de capacidade técnica que nós temos também, para poder elaborar. E, agora, o desafio da execução, para nós também, eu acredito que vai ser um momento ímpar de demonstração para o governo da competência e da capacidade das comunidades terapêuticas, regulares, adequadas e por aí vai. Eu também gostaria de dizer para esse governo que as comunidades terapêuticas, eu falo, eu poderia até citar o nome de muitas delas aqui, que realmente estão se sentindo representadas pela pessoa da subsecretária Patrícia Magalhães nessa gestão, porque, até então, os anteriores que ali estiveram realmente não nos representou, não fez nada pela política pública, pelo contrário. E, desde que a Patrícia Magalhães assumiu a subsecretária, permanecendo com alguns funcionários ali e trocando essa equipe, que eu posso dizer que realmente tem funcionado, tem dado certo. A gente espera que você, Patrícia, conclua, viu essa gestão, que você vai até o final, se esse governo for reeleito, que você permaneça e por aí vai. Realmente, para nós, eu, enquanto dependente química em recuperação, eu sou mais representado ainda por você lá, viu? Eu acredito que isso possa até ser usado contra você, mas eu, enquanto dependente químico, ver uma dependente química em recuperação, aonde você está, para mim, é como se eu tivesse também. E continua, acho que você está encontrando, sim, dificuldade, os obstáculos, mas você tem, sim, essa competência. E tem nos dado e demonstrado isso? Junto à sua equipe, ontem mesmo estávamos lá, eu, o Billy, a Cláudia, a Flavinha, me assessorando com as dúvidas, com os questionamentos, e, de pronto e de imediato, respondendo, e, automaticamente, lançando para os nossos e-mails as respostas coletivas, tudo aquilo que estava nos faltando, a gente está recebendo esse suporte. É claro que não é ideal a contemplação, mas é um avanço, acho que tem muita coisa para a gente ainda acertar, para a gente corrigir, e a sua equipe tem nos dado essa atenção. A gente, hoje, eu me sinto, assim, parceiro mesmo, contribuindo, a gente é ouvido, a gente sugere, a gente tem sido acatado, as nossas sugestões. Não atende a todos, porque não tem como atender a todos, é claro que algumas pessoas ficam, às vezes, podem estar se sentindo prejudicadas, mas, do meu ponto de vista, eu acho que está no caminho certo, eu acho que essas dúvidas, esses questionamentos de critérios de avaliação, como que está sendo feito, o governo está aqui para poder responder, você está aqui para responder, como sempre tem colocado a sua pessoa para poder estar respondendo. E eu acredito que a gente só tem mesmo a avançar, a melhorar. Eu, enquanto também conselheiro da FEBRAC, TMG, junto com os nossos conselheiros, a gente tem estado atento a tudo isso que está acontecendo, para a gente poder também nos posicionar, porque acho que ninguém melhor do que nós, comunidade terapêutica, nós representando a FEBRAC, que tinha em Minas, com mais propriedade, para poder também pontuar os pontos positivos, negativos, o que nós achamos que vai ser adequado ou não, o que precisa de melhorar ou não. Então, acho que esse diálogo está sendo construído, ele está sendo elaborado, e eu acredito que, nessa aproximação, esse espaço que vocês têm nos dado, isso vai ajudar muito, vai contribuir muito com o avanço das políticas públicas sobre drogas, para a equipe de vocês, para conosco, enquanto terceiro setor, enquanto comunidade terapêutica. Então, ou seja, por muito tempo, muitas comunidades terapêuticas deixaram a desejar que eram parceiras mesmo do Estado, muitas talvez não foram capacitadas, competentes, para poder entrar e ser contempladas com esse edital. Quem se sente injustiçado, acho que está fazendo a coisa certa mesmo, e tem o senhor aqui para poder defender. Então, parabéns ao deputado, presidente dessa comissão, parabéns à subsecretária, à equipe dela que está aqui, e parabéns para nós, e acho que estamos todo mundo ali no caminho, e estamos muito bem representados, tanto pelo nosso parlamentar, o Antônio Jorge, e pela Patrícia Magalhães. Muito obrigado, Jean. Ponderações, de um ponto de vista bastante equilibrado, e contraditório também com outros, acho que a finalidade última dessa reunião é exatamente isso. Se existe uma visão que se sente absolutamente contemplada, e uma outra visão que se sente absolutamente no escuro, em relação a critérios, é porque nós estamos errando em algum ponto. Eu acho que a oportunidade dessa audiência é caríssima para a gente sair daqui como a resultante em que possamos apaziguar todas as visões. Quero insistir muito que a finalidade última dessa reunião é produzir uma transparência em relação ao resultado do edital. E esse é o melhor produto que a gente pode esperar. Vamos ouvir o Belisario, então, lá da Fazenda Renascer. Também é uma pessoa muito contributiva com essa comissão. Agradecer, viu, Belisario, mais uma vez a sua presença aqui. Com a palavra por cinco minutos. Está, está, está. Fica pertinho só. Só puxo o microfone para você. Primeiro, quero cumprimentá-lo, deputado Antônio Jorge, pela iniciativa e pela sua atuação dentro da área junto às comunidades terapêuticas e aos trabalhos existentes de prevenção, tratamento e reinserção social de dependentes químicos e o apoio à família. Cumprimentar a nossa subsecretária Patrícia Magalhães e sua equipe e os meus companheiros e companheiras aqui presentes que são da mesma luta, né, dentro de comunidade terapêutica. A Fazenda Renascer, ela está na rede complementar, esteve na rede complementar, está, desde 2013. E eu participei junto com todos os subsecretários que estiveram lá, desde o princípio. Todas as pessoas que estiveram lá sempre nos trataram com respeito, com dignidade. É lógico que não tiveram condição de atender todas as necessidades da Fazenda Renascer, mas sempre nos recebendo, sempre colocando a real possibilidade de ajuda. E tudo que foi possível ser feito, foi feito. Nós tínhamos o convênio parcial, que, no último ano, foi R$ 1.600,00, para 15 vagas. Quando a Patrícia... É, R$ 160.000,00, 15 vagas. Quando a Patrícia assumiu, eu marquei uma audiência com ela, fui até a subsecretaria e coloquei para ela da preocupação de que o convênio nosso, o termo aditivo estava acabando e que não tinha previsão para a renovação desse termo aditivo. Então, eu acompanhei de perto o esforço da Patrícia, o empenho dela junto com a equipe para conseguir recurso e trabalhar politicamente dentro do governo para que fizesse um termo aditivo para que aqueles acolhidos que estavam na instituição não ficassem desassistidos. Pelo menos a instituição não ficar desassistida em relação a isso. O nosso termo aditivo terminou 23 de junho deste ano. Eu estava com 15 pessoas lá dentro. Veio o edital, nós entramos no edital. Por ter dois CNPJs do escritório nosso aqui, onde é a triagem, e por ter um CNPJ lá de Pedro do Poudo, nós tivemos a oportunidade de fazer dois, é uma comunidade terapêutica mista, fazer dois projetos. Isso dentro do edital contemplava isso. Nós fomos contemplados com um. O outro, eu pedi esclarecimento. tive os esclarecimentos, as pessoas me chamaram lá, sentaram comigo e falaram, olha, você não foi contemplado por isso, por isso, por isso, naquilo você colocou assim, e nesse aqui, a questão, às vezes, de uma equipe, de um número de voluntários, você não fez a pontuação adequada. Então, eu tive esse esclarecimento, eu tive, e me dei por satisfeito. Por quê? Porque estava lá o edital, a publicação, existia todo um critério, existia toda uma diretriz a ser seguida, e se houve falha, foi falha da instituição. Por quê? Porque, para nós, isso era novo, esse modelo de chamamento público era novo, para nós não, para todas as instituições. Muitas pessoas capacitadas, que têm uma estrutura, que têm corpo técnico, fizeram 15, 20 pontos. Por quê? Porque não souberam interpretar e não souberam elaborar o plano de trabalho, a proposta terapêutica deles. E eu vejo que, na masculina, nós erramos. Fomos contemplados, eu coloquei oito vagas, então, o valor meu é um valor um pouco maior para essas oito vagas, porque se fossem 15 pessoas, 150 mil ficaria difícil. vai nos ajudar a manter a instituição, uma parte da instituição, e a instituição, hoje, tem 25 pessoas, nós não temos financiamento nenhum, o único financiamento que nós temos hoje é da Subsecretaria de Política sobre Drogas. O restante são voluntários, são doadores, campanhas e algumas pessoas que podem ajudar, que ajudam a instituição. Elisardo, no passado, você teve cartão Aliança ou Senado, não? Tive cartão Aliança. 15 vagas e eles descredenciaram a instituição e não pagaram. Ficou lá 1.300 e não sei quantas diárias lá para receber e não pagaram e não existe. Eu estou até olhando uma forma de receber isso aí, porque não é justo. O Senado, nós fizemos, entramos no edital, fomos contemplados, habilitados para 60 vagas, foi publicado no Diário Oficial, mas eles não contrataram. Entrou a crise em 2015 e não contrataram e não foram só nós, foram 52 instituições. Tive, semana passada, não, dia 6, com o Clóvis lá na Senado e conversamos sobre isso, vai sair um novo edital e vamos resolver isso aí. Mas o que eu quero colocar é o seguinte, que eu sei do empenho, eu sei das dificuldades e todos os subsecretários que passaram lá e a Patrícia não vão resolver os problemas das instituições, não. Eles vão dar apoio àquelas que, da forma legal, se habilitarem para poder estar recebendo o recurso. Outra questão que foi colocada aqui, que é importante a gente colocar, é a questão da religiosidade. A Fazenda Renascer foi fundada pela Igreja Católica, mas lá dentro não doutrinamos ninguém. Lá eu tenho espírita, lá eu tenho evangélico, lá eu tenho católico, lá eu tenho ateu. Nós sim aceitamos as pessoas que manifestam o desejo de mudar de vida e que vão participar de um programa terapêutico que vê que a droga é consequência de uma série de fatores. Então, a questão da religiosidade lá dentro não existe. Existe sim a espiritualidade. Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Eu acho que é justo a gente reconhecer aquilo que está sendo feito. Sei que a Patrícia não vai agradar todo mundo e não vai me agradar tudo que eu quero, não, porque eu preciso de muita coisa. Como é que está em foco aqui, não é, Patrícia? Com esse recurso que ela tem, eu acho que... O governo do Estado, vamos despessoalizar para o bem e para o mal para não ficar difícil para a Patrícia. Aqui o que está em foco não é a Patrícia, é a política pública. Política pública, eu sei, mas com o recurso que a subsecretaria tem hoje, ela, eu acho que poderia só atender a Fazenda Renascer, se juntasse tudo. Eu tenho 120 vagas, eu tenho marcenaria, eu tenho cursos profissionalizantes adentro, eu tenho escola, eu tenho reinserção social, eu tenho prevenção, eu tenho um tanto de coisa para poder fazer. Estou lutando, estou buscando parceiros, estou buscando forma de fazer isso. A subsecretaria é mais uma parceira que vai contribuir. Está contribuindo com tanto? Está. Está nos assegurando ali alguns funcionários, um tanto de combustível. De junho para cá, você não recebeu nada dos governos? Dos governos, não quero também. Não, não. E mantivemos os 15 internos. Não, de junho não, até... Agora eu vou receber... Acabou, 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 foi feito em dia. A SUPODE não, a SUPODE não nos ficou devendo nada. Quem ficou devendo a Fazenda Renascer foi a saúde. A SUPODE não, a SUPODE pagou direitinho em dia e não teve... Eu já prestei conta também, entendeu? Certinho. Eu já prestei conta. Então fica, né? Quando paga é a Patrícia, quando não paga não é o salve, a saúde. Interessante. Não, mas a saúde não pagou. Entendi, a saúde está correto, a saúde, exatamente, a saúde. Mas quem paga também não é a Patrícia, não, é a subsecretaria. A subsecretaria, sim, é a subsecretaria. Quando você estava lá, a gente sabia que era Antônio Jorge, mas hoje, honestamente, não sabe o que é. O Antônio Jorge não pagou? Não, mas era a saúde, não era, não. Quem paga é o governador. Quem paga é o governador, nem é o secretário, é o governador. Mas eu agradeço, Belizar, sua belíssima intervenção, muito obrigado, ponderadíssima. Eu vou pedir para a nossa amiga Rúbia, que já foi representada aqui pela Maria Célia, e depois ela pode intervir em qualquer momento e passar para a palavra do nosso amigo Rodrigo, também muito experiente, inclusive, o Rodrigo é uma pessoa que dá aula de gestão de comunidade, porque ele é um gestor e muito capacitado na área das comunidades. Boa tarde a todo mundo. Cumprimento a cada um, a mesa, todos aqui presentes. A questão da dependência química, pegando as duas últimas falas do Jean e do Billy, se o governo tivesse recurso, eu tenho certeza que ele pagaria tudo, porque seria o melhor governo, ele seria reeleito, a sua bancada seria feita. isso é óbvio, só que não é esse o caso. O caso é a questão, vamos falar de pessoalidade com a Patrícia, porque o primeiro momento dela, ela se mostrou com garra para fazer, mas eu só queria dar um exemplo didático, uma ilustração, para ser bem rápido e bem conciso. o que me pareceu muito edital foi o seguinte, duas propostas técnicas, mas vamos por isso de uma coisa diferente, como se fossem duas construções, duas construtoras oferecendo um projeto, a construtora A e B. A construtora A faz um croque excelente, uma maquete digital, muito boa. A B faz outra, também muito bonito, e aí entram alguns critérios, porque tinha uma comissão lá para avaliar, e aí entra um critério subjetivo. Para quem gosta de construção, tudo bem, quem gosta, quem não entende muito de decoração deve ter visto, Casa Cláudia, Instagram, de decoração, tudo mais. E aí você compra por isso. Só que aí, a questão toda, eu me pergunto é, aonde? Há um ponto muito pertinente é, qual tem capacidade técnica para desenvolver isso? No meu folder vai estar falando, eu tenho 18 anos, eu tenho um ano, mas isso quer dizer capacidade técnica? Aí eu pergunto, provino foi, entrou. Aí você está falando, então tem dois polos, um está defendendo quem entrou e o outro está defendendo quem entrou. Na verdade, para a gente, é bom, em alguns aspectos, não tem entrado, porque compromete a questão administrativa de gestão, por causa de custo. Isso eu reporto, quando o Ronaldo Viana fez a apresentação de um edital para todas as comunidades, eu o questionei sobre o valor, quando era 1.200, aí ele até brincou comigo, não foi mágico que a gente ouviu esse valor, mas eu falei, o valor está muito baixo. Ele falou, é o que a gente pode fazer. E se a gente comparar com o valor, se fosse o mesmo comparativo, nesse edital, se a gente for pegar 15 vagas, é 880. Se a gente for ver no ano, é simples, porque, se você conversar comigo, eu converso de dados técnicos. Dá. 57.600 por ano, é uma diferença muito grande. Aí a gente usa aquele ditado, para que eu vou desvestir um santo para vestir outro? Aí o governo vem com uma política, que veio falando assim, e isso não estou falando de parte técnica, estou falando de política, foi feito. Duplicamos o número de vagas, mas com qual qualidade, com qual objetivo, com qual custo? E como foi feito? Desconstruindo uma política anterior? E aí eu pergunto, construímos um edital, porque era uma demanda necessária, ter um edital, isso é verdade, eu vi o governo atolado, mas eles não tinham tempo hábil. E aí, quem foi escolhido para executar o projeto da construtora A e B, aconteceu o seguinte, vamos fazê-lo. Se fosse uma casa, estaríamos vendo rachaduras, estaríamos vendo um fiscal olhando certos problemas, por quê? A gente conseguiu ver comprovação de que as entidades que foram habilitadas, foram aceitas, elas têm essa capacidade? É um questionamento. Agora, sou eu que fiscalizo? Em parte, sim. Em parte, não. E qual a questão? Então, vamos pensar em uma construtora que o anonimato era válido no edital, mas ele era de suma importância? É uma pergunta que eu tenho para fazer. A transparência, teve total transparência nessa questão? Por quê? Todas as questões foram resolvidas? Ah, eu fiquei feliz, porque foi assim, porque foi assado, eu não fiquei feliz porque foi assim, assado. Eu poderia falar disso num espectro de que eu não estou nessa questão. As regras, o edital teve erros, aí a gente fala, mas todo edital tem erro, aí eu falo, eu poderia até justificar se a equipe técnica foi a pressa, mas tem coisa que a gente não pode correr o risco da pressa. Uma construção, tem coisa que você não pode ter pressa, tem que ter o tempo, e aí, uma coisa, é inevitável a gente fazer um comparativo para a gente ter uma base. Por pior que fosse qualquer outra gestão, mas vamos falar da gestão anterior a essa, teve pelo menos o objetivo, quer dizer, a preocupação de se ter uma discussão de se apresentar um edital, nesse não teve, mas eu me pergunto, pode ser por quê? Pode ser por pressa, pode ser por achar que estavam capacitados, e a gente pode ver outras coisas, a lei 13.019 colocava regras para fazer convênio com a prefeitura um ano, com o governo estadual dois anos, para fazer com o governo federal três anos, e no edital foi baixado para um ano. Ah, lógico, vamos abrir o leque, mas uma questão que você tem uma saúde mental no seu pé, igual um cão de caça, procurando qualquer detalhezinho para descredenciar, não seria louvável ter alguém com mais experiência? São perguntas que ficam. Agora, a questão, me pergunto, se foi feito em conjunto várias propostas, e aí, lógico, umas foram credenciadas, outras não, teve um caráter subjetivo, parece tipo redação do Enem, eu dou sempre para quem não gosta, mas aí todo mundo está lendo na mesma redação, é complicado caráter subjetivo. E aí, me faço uma pergunta de novo, o anonimato, então, nesse caso, seria tão útil? Porque, se a gente pega e começa a olhar você, você e você, aí você tem que confiar no quê? Na idoneidade do governo para não ter preeleção por nenhum nem para o outro. São perguntas que eu me faço, porque eu não estou aqui para responder perguntas, quem deram as respostas. E aí, a venda foi pela aparência, eu tenho esse questionamento. Eu não estou questionando ninguém, porque eu não sei nem quem foi, eu fiquei sabendo do Jean agora, mas nunca foi na sua instituição, não foi na sua, não sei outra. Então, ninguém pode falar que eu sou parcial, imparcial, mas o governo foi, mas ele apresentou. Tem a estrutura física, como eu falo de estrutura física, porque todo mundo está contra clínica psiquiátrica, a não ser a Confederação Federal de Psiquiatria, que está a favor delas e está na luta por isso. Então, vamos ter entendimento disso. E também não é uma questão de quem é ou não é, vamos entender que é uma questão política, tinha que haver, tinha, tinha que abrir, mas o governo tem capacidade para quanto? Para quantas vagas? Qual que é a prioridade do governo? É a prevenção? Sim. Como fazê-la? Ah, a prioridade de acolhimento, por quê? Quem deixou de ser acolhido? Então, vamos pensar num outro ponto. Como foi a transição? Porque eu acho que tudo cabe num ponto, não vamos falar de competência ou de vontade política, porque, como no início eu disse, vontade política todo mundo tinha. Se a gente der 50 milhões aqui para o Supode, ela vai abrir outro edital e vai chamar muita gente e vai fazer outra coisa. Mas ela não tem 50 milhões, ela tem 7 milhões e pouco. mas aí a gente volta nesses questionamentos. Então, quer dizer, questionamentos pertinentes, não às comunidades, porque, quando também foi dito, a gente não pode segregar religiões e religiões. Isso também não está falando de comunidades, porque as comunidades, elas já enfrentam um problema pseudo de falar que é ideologia. Eu acredito, mas é numa questão financeira, pelos últimos relatórios que tem aí. Mas não é pertinente o assunto agora das questões ideológicas. Mas eu acho que é pertinente essa questão. Se eu fosse um fiscal e daqui um tempo vão fiscalizar as instituições que passaram. Elas estão adequadas? A equipe está pronta? Tem equipe? E a última audiência que eu tive, para terminar aqui, foi que uma pessoa estava do meu lado, com os olhos manejando, e falou, não poderei mais atender o que eu tenho feito há mais de 11 anos de forma gratuita, porque desconstruiu. Então, não existe você desconstruir algo, por pior que esteja, para fazer outro algo que não vai suprir em 100% a demanda. Isso é lógico. A não ser que a política seja totalmente outro viés. Mas eu não acho que é outro viés. A política é atender o dependente químico. Se você é, se você não é, se você tem... Porque todo mundo aqui está alicerçado, embasado, imbuído nessa questão de ajudar o dependente. Então, eu penso dessa forma. E são essas perguntas. Então, ficaria. Temos hoje quantas instituições? Mais um pouco de matemática aqui que não faz mal para ninguém. Aqui, a gente ampliou as vagas, foi falado em quase 100%, porque de 27 instituições passaram para 54, 50, não sei, não me lembro, não estou com esses dados. Mas aí, efetivamente, quantas vagas surgiram? Efetivamente, o que vai ser prevenção? Efetivamente, o que vai ser reinserção? Efetivamente, tiramos do acolhimento e passamos para prevenção? É útil hoje fazer isso? É uma pergunta que o edital tem que responder. É uma pergunta que a SUPODE tem que responder. Então, são perguntas pertinentes. Aí, eu me pergunto, mais uma vez, por que trabalhando nesse sistema? Por que não abrir um diálogo, não abrir uma conversação? Porque a gente sabe que existem interesses particulares, mas existe o interesse comum que é ajudar o dependente. E a gente viu que o edital não conseguiu fazer isso de plena forma, no meu ver. É o meu ver. Qualquer um pode discutir, pode falar. E aí, a gente tem que entender essa questão. Agora, eu acredito também, Norte de Minas, não é, Jan? O Provinha tem... Norte de Jequitinhonha. É Norte, não é, de Minas? Não, não. Jequitinhonha é Jequitinhonha. É Jequitinhonha. Mas ali, a gente atendeu o Vale de Jequitinhonha, Norte de Minas já. Sabe quantos quilômetros que os meninos vinham para fazer tratamento aqui no Centro-Oeste, 600 quilômetros. Levava. Levava, já chegava de madrugada. Então, regionalizar é bom. Mas o edital não viu só isso. E ele errou. Essas as considerações têm a fazer. Nós temos... Muito obrigado, Rodrigo. Nós temos um conjunto de insumos para o trabalho agora da Patrícia para pontuar essas preocupações, todas elas legítimas, tanto no aspecto da crítica positiva quanto negativa. eu queria, sem me dirigir a ninguém, somente refutar uma tese que circulou. Eu quero dizer que eu, como sanitarista, luto demais pelas questões da estrutura. O Jean foi muito preciso quando disse que estrutura não garante qualidade, e isso é uma verdade. Mas o contrário é mais verdadeiro ainda. Sem a estrutura, não adianta a melhor equipe e a melhor boa vontade. Você não tem qualidade. Então, a estrutura é um elemento, nessas avaliações, eu diria que é um elemento crítico de pressuposto para o acolhimento de uma parceria. Eu tive situações que fui convidado por cortesia a visitar comunidades e tive o horror, o desprazer de, ao sair da comunidade, pedir para fechar. Não foi uma vez só, porque existe uma questão do limite aos direitos humanos. Então, eu queria dizer que eu conheço a infraestrutura lá do Provin, e ela é uma bênção, porque ela é garantidora do pressuposto de que a equipe ali pode desenvolver um trabalho com humanidade, com acolhimento. É impossível fazer acolhimento sem estrutura. E, da mesma forma, eu acho que ter muitos anos de assistência não garante qualidade, mas é muito relevante. Entre alguém que está há 10, 12 anos militando, sem ter tido um problema grave, sem ter tido uma denúncia, a despeito da parceria pública que, em tese, deveria exigir do poder público a fiscalização desse trabalho, com diversas renovações, como é o meu caso aqui, do Provinho, o caso da Terra Sobriedade, o tempo de prestação de serviço também é um critério alviçareiro muito relevante para a renovação de contratos, para a credibilidade, para a renovação de contratos. Então, só para... E também, sem nenhuma advocacia, porque o pastor Odeirio não precisa disso. Eu entendi com precisão, com surpresa, acho que ele até foi muito preciso, que é um sentimento, não é uma acusação, mas as comunidades evangélicas, de um modo geral, não sei aquelas que se postam na contramão dos direitos humanos, existe isso também, infelizmente, acredito que sejam minoritárias, mas as comunidades evangélicas também trabalham com a espiritualidade. Eu não vi em várias comunidades evangélicas, como nas católicas, a presunção totalitária de fazer doutrinação religiosa, mas sim de usar a base de uma igreja ou de uma palavra como daqueles pilares que todos nós concordamos que são relevantes na questão da espiritualidade. Então, assim, só para a gente não colocar esses pingos nos is, porque o relevante aqui, viu, Patrícia, passando a palavra para você, eu tenho muita convicção que nós erramos no governo passado e continuamos errando gravemente no que tange a política de um modo geral. Com muita honestidade, eu tenho muita autocrítica ao que fizemos, eu tenho dito muito isso, que a gente vive há muitos anos um imenso enxugar de gelo, a despeito de todas as experiências pontuais terem sido válidas, terem salvado vidas, mas, em termos de política pública, a gente ainda está muito distante do que é razoável. contrariando um pouco o Rodrigo, os governos se sucedem, mas tem valência diferente nas prioridades. E a melhor valência, a melhor forma de medir a valência na prioridade é olhar para o orçamento. Porque na retórica cabe tudo. Quando eu saí do governo em 2013, só na saúde nós gastamos 60 milhões com políticas de álcool e drogas. 40 milhões do tesouro direto para financiamento do Aliança e mais 20 milhões da saúde mental. E não era exclusivamente para assistência. Nós tínhamos também, na época, 17 consultórios de rua financiados com recursos da saúde. Componente fundamental também. Então, e vários projetos discricionários, sem edital, que nós aderíamos a apoios a determinadas ONGs em função da nossa visão técnica, que eram importantes para a sociedade. Os governos têm um espaço discricionário. Eu acho que se o governo identifica uma oportunidade de parceria com uma entidade e vai estabelecendo um instrumento convenial, agora a lei mudou um pouco esse aspecto, mas não vejo nada de errado em preservar a discricionalidade desde que sejam preservados aqueles atributos públicos, que garantem a boa prática pública, da transparência, economicidade, a impessoalidade, economicidade. Então, eu quero até defender aqui a questão de uma margem de discricionalidade. Agora, quando se faz um edital, aí não. Se o edital deixou margem para subjetivação na avaliação, ele é um edital ruim, porque o edital existe exatamente para criar critérios objetivos, senão não faz sentido ser um edital, é melhor o governo assumir de forma criteriosa. E não acho que, não sei dizer se esse é o caso, mas só para dizer também, edital é quando a gente assume que nós queremos ter critérios objetivos. Então, Patrícia, eu gostaria de começar, você vai falar, eu gostaria muito que você focasse a questão da necessidade da transparência, porque é a opção de codificar o resultado, entender um pouco isso, e principalmente, dada, hoje nós temos uma equipe técnica na SUPOD, não tem nenhum viés aqui político partidário, dizer que eu espero que a SUPOD, ainda há tempo, conforte aqueles que não foram classificados com o máximo de transparência e explicação, porque aqueles que tiveram acesso conseguiram confortar aí o entendimento. Acho que isso é um direito, aqui não se trata de pedir, é um direito, a questão da transparência, hoje é um preceito legal, importantíssimo, para a nossa governança pública, e eu espero que a gente saia daqui com esse compromisso firmado, de que o resultado agora seja transformado em justificativas que dão coerência aos critérios de avaliação, que eu acho que está faltando isso para algumas pessoas ainda se conformarem aí com o resultado. Com a palavra, a subsecretária Patrícia. Boa tarde a todos. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar o deputado Antônio Jorge, que tem presidido essa comissão de uma forma tão boa, sempre discutindo, sempre trazendo à tona os bons debates, e eu acredito que esse é o papel do Legislativo. Há muito tempo, apesar que não toda sua comissão, sempre eu vejo você encabeçando, mas eu acho que é muito válido, porque tem feito... é válido, que é algo que, durante esses anos, acompanhando a política de drogas, trabalhando agora como gestora, mas em um outro momento, em outra posição, vendo uma comissão mais atuante. mais atuante. Enfim, agradeço também a oportunidade de poder prestar esclarecimento sobre esse edital, isso é muito importante para nós. Eu fiquei muito feliz, na verdade, quando a gente foi convocado, chamado para essa audiência pública, porque acaba que traz um alento para nós também, que, em muitos momentos, ficamos sendo bombadeados de um lado e de outro. Enfim, eu assumi a subsecretaria em novembro do ano passado, quando a gente tinha uma rede, lembrando que eu já trabalhei durante três anos no governo passado também, então, eu fiz parte do governo passado, eu trabalhei, acompanhei a rede no governo passado durante três anos, dentro da SUPOD, em um outro cargo, mas eu pude acompanhar de perto todo o trabalho da rede, como ela foi formulada, como ela era feita, como ela era executada, enfim. E agora, convidada para assumir a subsecretaria. Enfim, quando eu chego no final de novembro, no final de novembro, eu assumi, no dia 30 de novembro, eu assumi a subsecretaria. Eu me deparo com uma rede que estava sendo encerrada, os seus convênios estavam sendo encerrados sem uma perspectiva de continuação dessa rede, até o momento. A minha preocupação e a minha prioridade naquele momento era correr atrás para que essa rede não fosse descoberta, pensando sempre, não só nas entidades, mas principalmente nos dependentes químicos e aquelas famílias que ali estavam sendo atendidas por essa rede, por comunidades que, em sua maioria, conheço todas pessoalmente, algumas ainda não, acompanho o trabalho e admiro muito o trabalho de cada uma delas. Então, a prioridade principal naquele primeiro momento era não deixar que essa rede realmente acabasse. com muito esforço, com muita correria, com o apoio do secretário Sérgio Barbosa, nosso secretário de Segurança Pública, da nossa chefe de gabinete, que entendeu naquele momento, porque até então eles também tinham chegado há pouco e estavam meio perdidos, quanto até o que era uma comunidade terapêutica, eles não tinham muito essa visão do que era uma comunidade terapêutica e da necessidade desse serviço, a continuidade desse serviço. Até então, eles estavam na secretaria, mas ainda não tinham aquela visão. Então, foi de levar a importância desse segmento. Enfim, nós conseguimos fazer esses aditivos e aí nós temos dois pontos importantes que foi quando a gente fala assim, muitas pessoas me questionaram, o Ronaldo esteve lá durante um tempo, fez todo um trabalho de um edital, que, por sinal, era um edital excelente, era um edital que a gente gostaria que ele tivesse sido ele, porém, nós tivemos duas, duas coisas que nós precisamos, e aí você falou uma coisa bem certa, correr, duas coisas. Uma é um recurso que a gente tinha, esse recurso, ele é da SUPOD, ele está na SUPOD, mas esse recurso é da Secretaria de Saúde, ele vem da saúde para o financiamento dessas entidades, e a gente vem com a regulamentação, que, para mim, foi um grande avanço, queria até te agradecer que, na última reunião do nosso Conselho Estadual de Política sobre Drogas, a revisão que foi feita da lei, eu achei muito boa, no meu ponto de vista, ela ficou boa, eu acho que vai ser válida, mas, naquele momento, também, a lei que regulamentava as comunidades terapêuticas, que é a lei 22.460. Esses dois pontos fez com que eu repensasse esse edital, que nós repensássemos esse edital como um todo. Por quê? Naquele momento, nós tínhamos, no cartão Aliança, sendo financiado pela saúde, com 400 vagas ociosas. E nós tínhamos um recurso na SUPOD, que esse recurso era da saúde, e que eles iriam nos questionar. Por que não, se nós temos 400 vagas ociosas, nós vamos pegar e relocar esse dinheiro para investir ou em CAPS, ou, enfim, em outros serviços de saúde? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi quando a Lei 22.460 veio e que nós, um dos pontos, inclusive, que o Antônio Jorge reconsiderou, e eu tenho que colocar aqui e agradecer em nome do poder público e em nome das comunidades terapêuticas também, que foi a reavaliação da saúde como porta de entrada, que foi um dos questionamentos que a Maria Célia, inclusive, fez agora. Nós sabemos, isso não é uma coisa a nível de governo estadual, isso também é uma coisa a nível de governo de políticas públicas sobre drogas, nós temos essas duas ideologias, esses dois posicionamentos, e sabemos que nós precisamos de construir cada vez mais esse diálogo e essa integração da saúde com as comunidades terapêuticas, porque eu acredito que nós precisamos, cada um, incorporar esse elo de ligação entre as duas, mas nós sabemos que dentro da nossa realidade isso ainda é um discurso que não existe, vamos falar assim. E aí nós tínhamos 400 vagas ansiosas, muitos delas, porque os nossos serviços de saúde ainda não tinham essa referência de encaminhamento dessas comunidades terapêuticas. Se eu faço um edital financiando mais essas entidades, esse recurso seria tirado provavelmente da Subsecretaria de Política sobre Drogas e realocado na saúde, porque esse dinheiro é da saúde, para os outros tipos de equipamentos, porque se nós já temos financiado 400 vagas para o acolhimento e essas vagas estão vazias, como que o governo vai subsidiar duas vezes o mesmo financiamento para a mesma coisa. Então, esse foi um ponto. Daí nós fomos fazer o levantamento daquelas pessoas de como nós poderíamos ir também ali, no começo de janeiro, vinha em vigor a Lei 13.019. 13.019. Então, ali nós tínhamos três pontos a ser pensados minuciosamente para que, de uma forma ou de outra, nós não prejudicássemos as entidades, não terminássemos com essa rede e readequá-se. E readequá-se dentro da realidade, porque nós, como executivos, nós precisamos de executar a lei, executar o que está posto. Diante dessas especificidades que eu coloquei aqui, nós repensamos a rede. Então, o intuito não foi acabar com aquilo que já existia ou desconstruir aquilo que foi construído. foi um mecanismo para que nós começássemos de algum ponto a reconstruir essa rede até para que nós pudéssemos, como nós estamos fazendo agora, mostrar para o governo a importância dessas instituições, que nós precisamos rever as políticas de drogas, e o governo está aberto para isso. O governo tem se mostrado aberto com os nossos questionamentos, com aquilo que nós temos levado para o governo. Isso é o ponto que eu tenho que frisar positivo dentro do governo de Minas, repensando toda essa política para o próximo ano e para os próximos anos. Enfim. Daí, nós fizemos esse edital. Primeiro, nós não colocamos o objetivo como financiamento de vaga exatamente por esse ponto. Se eu financio a vaga, a vaga foi uma contrapartida, que poderia ter sido ofertada outras coisas. Por isso, a especificidade de cada instituição. Ele não está pagando a vaga, como é feito no cartão Aliança ou outro serviço. Porque, se ele estivesse pagando a vaga, eu já tenho 400 vagas oficiosas na saúde. Então, não poderia financiar mais vagas. Então, nós fizemos essa... E aí, diante daquele levantamento que nós fizemos do perfil epidemiológico, dos dependentes que nos procuravam, porque, até então, a maior porta de entrada da rede sempre foi o CREAD. E essa porta de entrada deixou de existir. Então, ali, naquele momento, nós tínhamos uma outra especificidade que nós precisávamos de pensar. Como eu vou referenciar e contra-referenciar se, Belo Horizonte, nós ainda não temos uma porta de entrada para as comunidades terapêuticas. E a que nós tínhamos passou a não ser. Então, se eu financio a vaga e se eu tenho que referenciar para essa porta de entrada, como vocês vão prestar conta do dinheiro que vocês estão recebendo? Não ia ter essa prestação de conta. Não ia existir. Então, nós, eu, precisei de pensar em várias coisas pequenas justamente para que essa rede não fosse reconstruída e para que a gente pudesse reconstruir conjuntamente como nós fizemos de pronto. Pedimos ao deputado Antônio Jorge, nos chamou, nós colocamos para ele, ele de pronto atendeu o nosso pedido. Mais uma vez, eu quero te agradecer porque isso foi um grande ganho para nós, não só para a SUPOD, mas para as comunidades terapêuticas, principalmente em Belo Horizonte. Enfim, então, nós fizemos essa, fomos reconstruir com fragmentos daquilo que tinha sido construído pelo Ronaldo e outros fragmentos. O primeiro era que nós não podíamos financiar somente o acolhimento, porque esse já era feito também pela saúde e tinha vagas ansiosas. quando a gente faz o levantamento do perfil epidemiológico da nossa porta de entrada, nós verificamos que mais de 78% das pessoas que procuraram o nosso serviço para ir para um tratamento, para o acolhimento em comunidades terapêuticas, iniciaram o uso entre 5 e 17 anos de idade. precisamos de pensar em uma política também transversal, não só no acolhimento, mas na prevenção. E outra coisa que aí é uma característica até pessoal minha de conviver, de ser também uma dependente química em recuperação, a importância do processo de reinserção social, porque nós precisamos também olhar o nosso dependente químico como um todo, não é só o tratamento dele, mas a reinserção dele na sociedade. O voltar esse dependente químico para trabalhar ele na sua família, trabalhar ele em uma qualificação profissional, porque a reinserção social não é só inserir ele no mercado de trabalho, a reinserção social é algo muito maior, a reinserção social é reinserir esse indivíduo num contexto geral, num contexto transversal também, e principalmente sua família, família, trabalho, capacitação profissional, escolaridade, enfim. E aí nós pensamos em ampliar essa rede para as propostas técnicas, que aí vem a lei modificando também o nosso modelo de convênio, especifica algumas coisas que a gente precisa de cumprir, e aí a gente foi quando nós pensamos em dividir esses eixos, o eixo do acolhimento, o eixo da reinserção social e o eixo da prevenção. Aí a gente vai para uma outra parte, que também é algo que eu acompanhei no governo passado. a forma em que não todas, não todas, mas que muitas dessas entidades foram selecionadas para fazer parte dessa rede. Algo pouco democrático. Algo pouco democrático e aberto. O cartão Aliança foi um processo diferente, mas a rede... Rede complementar, isso. A rede complementar, desculpe, a rede complementar, porque o cartão Aliança foi feito de uma forma muito diferente. E a gente também tem que... Como é que fala? Reconhecer. Então, essa rede foi feita e, durante muitos anos, poucas instituições tiveram a oportunidade de entrar nessa rede. E isso é algo que, na minha trajetória nas políticas públicas sobre drogas, isso também, como vi, várias instituições com capacidade técnica, com capacidade física, com grande potencial, sem nenhum recurso de nenhuma esfera. E aí eu vi algumas entidades recebendo cartão Aliança, rede complementar, Senad e outras comunidades sem nada. Espera aí. Vamos repensar isso. Vamos dar oportunidade para que todas possam concorrer da mesma maneira. Claro que tem comunidades, nós vamos falar que não tem capacidade técnica, não tem capacidade adequada. eu faço muito das palavras do Antônio Jorge a minha, de várias vezes fui visitar a comunidade terapêutica e, quando eu chego lá, ainda não tinha esse poder que ele tem de fechar. fechar. Porque, realmente, isso, o processo que nós estamos vivendo hoje com as comunidades terapêuticas, do não reconhecimento e desse problema que hoje nós temos, é exatamente por isso. Por entidades que se intitulam comunidades terapêuticas e prestam desserviço serem intituladas comunidades terapêuticas. Então, esse foi um outro ponto. Dar abertura para que todos pudessem participar do processo. E aí, o período... E aí, outra coisa que a lei veio até nos ajudar, a 3.019, que é a transparência. Nós fizemos um edital com critérios objetivos, porque são critérios objetivos que estão ali no edital. criamos uma comissão de avaliação desses critérios, uma comissão, e fizemos o chamamento público aberto para todas as instituições. Na transparência, no sentido de foi codificado justamente para não ter um processo de seleção de que eu escolhi o Ronaldo, por exemplo, que é uma pessoa que eu admiro, de uma competência exemplar, uma comunidade que é referência, como outras aqui, mas eu vou puxar a sardinha para o lado do Ronaldo aqui nesse momento, como outras instituições, inclusive a instituição, por exemplo, em que eu fiz o meu processo de recuperação, que é a Fazenda da Esperança, que é um modelo reconhecido internacionalmente, que apresentou sete propostas técnicas e não passou em nenhum. Então, para não ter essa distinção de essa comunidade foi escolhida porque é católica, porque é evangélica, porque ela tratou nela, porque... não. Nós fizemos essa dentro do edital, nós colocamos isso de ser em código. Então, o protocolo geral da cidade administrativa é que recebeu essas propostas técnicas. Essas propostas técnicas não poderiam ter nenhum tipo de identificação, porque as que tiveram identificação, como muitas, foram desclassificadas, porque colocou nome, colocou foto, colocou certificado com o nome de quem era, foi desclassificada, teve até pontuação alta e foi desclassificada justamente por causa disso. E aí, quando se faz a abertura desse processo, foi feita uma audiência pública em que todas as instituições que participaram e até as que não participaram podem estar presentes e participar de todo o processo, inclusive assinando folha por folha das propostas técnicas apresentadas. Então, o processo de transparência foi algo a ser louvável no nosso edital. Pode ter alguns outros questionamentos? Pode, mas a transparência, eu acredito que não. O acompanhamento da assessoria jurídica também, todo o processo, inclusive de transparência, e aí foi feita as propostas técnicas, foi avaliado, foi publicado no nosso site, como não pode pôr o nome da entidade, foi publicado no nosso site, tanto no site da SESP, quanto no site do OMID, dando uma transparência para todos, deixa eu finalizar. e fizemos uma reunião... Patrícia, me permita a interrupção, porque só quero entender, porque aí eu tenho que fazer uma correção do meu raciocínio. Foi publicizado, publicizado, então, o resultado com o nome das comunidades? Não. Não foi, porque até então não sabíamos quem era. Então, como foi? Primeiro processo, ele é número, proposta técnica. CIGED número. Proposta técnica. Foi passado pela comissão, acompanhado pela comissão assessoria jurídica, foram selecionadas X. Publicamos. As pessoas que foram contempladas sabiam quem eram, nós não. E aí foi feita a segunda etapa, que foi a apresentação técnica jurídica da documentação necessária. O segundo processo. que foi feito da mesma forma. Chamamento público, aberto a todos, aberto, assinado, enfim. Depois foi feita de novo a publicação. Depois nós tivemos uma fase de recurso, onde as entidades que não concordaram com o resultado, com a sua nota, apresentaram o recurso e todos os recursos foram respondidos. E a secretaria, eu tenho falado em grupos, por e-mail, enfim, coloco aqui novamente, está de portas abertas, todas as propostas técnicas estão lá disponibilizadas para aquelas pessoas que queiram analisar, olhar, comparar, perguntar. Nós nunca negamos isso a ninguém que chegou lá, a nenhuma pessoa que chegou lá. Então, eu acredito que é um processo muito de transparência. Eu acho que, se esse processo foi algum equívoco em algum momento, é por parte das instituições que não buscaram uma pergunta precisa no lugar que deveria, que é na SUPOD. eu quero saber por que eu tirei essa nota, qual foi o critério que você usou, como o Billy fez. E nós prontamente apresentamos e esclarecemos o porquê disso e daquilo, porque o nosso edital está bem objetivo. E, quando a proposta é apresentada, nós temos uma comissão e uma objetividade, por que desse critério e de outro critério. Então, vou encerrar. O atraso, queria falar aqui, Ronaldo, em relação aos eixos de prevenção e reinserção social, o acolhimento que nós fizemos primeiro, justamente para essa transição da rede. As pessoas estão em coisas... O outro é um processo novo, que está começando. O que acontece? A resolução do Cajé-02, do Cajé-que, ela atrasou o nosso sistema. Então, por causa disso, está atrasado ainda. Outra coisa que foi colocada aqui e que é algo que nós vamos fazer e que foi questionado... O Ronaldo fez uma cara... Atrasou para uns, não atrasou para outros? Não, não é isso não. Não, foi o... Não. É porque o acolhimento foi feito primeiro. A prevenção teve a segunda chance, porque não foi preenchido todas as vagas. Então, o acolhimento foi feito primeiro. Primeiro por quê? Os dependentes químicos precisariam da transição. E as comunidades terapêuticas, o eixo acolhimento preencheu todas as vagas primeiro. Então, em vez de a gente fechar o edital todo, o que nós fizemos? Fizemos os termos de colaboração do acolhimento em primeiro lugar por causa da transição e, nesse meio tempo, saiu a resolução. Pode falar, Cláudia. Por causa dessa resolução que alterou, solicitou a documentação, tudo direitinho. Então, nós estamos com tanto de entidade lá que estão bloqueadas no CAGEC agora e que a gente não pode prejudicar por causa da resolução 02 do CAGEC. Então, na verdade, está tendo, lógico, a gente deu prioridade para acolhimento, mas, mesmo assim, atrasou. Atrasou. Por quê? Por causa da resolução 02 do CAGEC. Não, mas, de qualquer forma, se você for lá na secretaria, você vai ver que deve ter uns 10 processos que estão bloqueados do CAGEC, por causa do CAGEC, não por causa da instituição. Eu acho que o deputado deve estar ciente que, tendo em vista essa resolução, até as emendas parlamentares teve problema, entendeu? Por causa disso. Então, a sua está ok? Mas a resolução, inclusive, é anterior ao prazo de entrega da documentação lá no do Salão. Exatamente. Então, foi isso que atrasou, entendeu? Mas você pode ter certeza que vai sair rapidinho. E aí, agora, só para finalizar, que eu vou encerrar, uma das nossas preocupações também é essa, porque muitas entidades são novas, inclusive, eu não conheço, não conheci, nunca ouvi falar, mas são comunidades boas, enfim, que entrou. Então, uma das outras prioridades da SUPOD hoje, até para a ajuda das comunidades terapêuticas, é o quesito fiscalização dessas entidades. Nós temos uma diretoria que ela é específica para isso e nós vamos montar, nós vamos até convidar, já pré-conversei com o Ronaldo em um outro momento, para que a gente possa construir conjunto essa fiscalização das entidades. pela saúde, pela secretaria, existe uma comissão e nós vamos fiscalizar, justamente, e por que um ano? Justamente por isso, porque vai ter comunidades ou instituições que talvez não vão estar adequadas e a gente vai prorrogar ou modificar. Ok? Acho que é isso. É isso? Está bem, não, eu agradeço muito, acho que foi muito esclarecedor a palavra da Patrícia, a contribuição da sua equipe. Eu, antes de fazer alguns comentários, eu quero saber do pastor Oderli, do Rodrigo, fizeram algumas ressalvas, e do da Cíntia, do Ronaldo, que se mostraram mais preocupados com a falta de alguma informação, se sentiram contemplados, acho que muita coisa foi esclarecida, mas quero passar, antes das nossas considerações finais, a esses nossos parceiros aqui da comissão, se querem fazer uso da palavra, para contrapor algum aspecto que não se sentiram ainda contemplados pela fala bastante detalhada da Patrícia. Gostaria de fazer só uma... Pedir só a brevidade, tá, Rodrigo? Uma questão. Na questão das 400 vagas que a saúde disse, que haviam ansiosas, na verdade, foi um dado que devia ter sido analisado, porque, nesse mesmo íntegro, a saúde bloqueava e proibia internações nas comunidades serrativas. O termo não é ociosidade, até ia fazer esse comentário, porque, na realidade, as vagas foram bloqueadas pelo próprio Estado e não ociosas. Na realidade, não tem um dado técnico que havia 400 vagas ociosas. 400 vagas que não se era mas não tinha doado no tribunal. É, mas é por isso que estou falando que tem um vício na questão do dado. Você entendeu a ordem? Não, eu entendi de onde se supôs que se partiu a prerrogativa da iniciativa. E a questão é a questão o edital foi feito, está aí. E aí, eu só queria entender uma questão que vocês vão fiscalizar dentro do ano. É só para me poder entender, porque eu não entendi, não. Vamos supor, a comunidade A, ela passou, vocês foram lá, viram os documentos, tudo mais, certinho. E aí, nesse ano, vocês vão ver se ela está adequada ou não ou como é o processo? Só para comentar. Não, eles vão entender. Desculpa, Patrícia, para a gente ser objetivos. Na realidade, eles vão cumprir um papel que é fundamental e que a gente, queria até dizer de falar muito desafiadora, a gente não faz isso no poder público. A gente contrata e não dá conta depois de acompanhar. O programa Aliança pela Vida aconteceu muito isso no modelo de credenciamento. O modelo de credenciamento tem muitas vantagens, que a gente publiciza critério, foi aprovado na CIV, são gestores municipais junto com o Estado, estabelece um conjunto de critérios, as pessoas atendem o critério, são contratadas, mas depois de seis meses não estão cumprindo os critérios. Então a expectativa muito avistareira é que a SUPODE tenha alcance para ao longo da prestação do serviço poder cercear alguma prestação que não esteja adequada. Queria ainda dizer sobre a questão das vagosciosas, não existia vaga ociosa e muito menos vaga financiada sem paciente, porque o critério da Aliança, já que a gente estava focando acolhimento, internação, era diária ocupada, tinha até mecanismo digital, presencial, para dizer, olha, nós estamos pagando leito dia, se o cara tem 15 vagas potenciais contratadas, mas ocupou cinco, ele vai receber cinco, então não caberia nunca falar que a saúde tem ociosidade, na realidade a saúde se descompromissou com o financiamento de 400 vagas, que poderiam ser atingidas desde que houvesse alocação de recursos. Rodrigo, mas vai ser bastante preciso com você e respeitosamente a você. nós temos uma oportunidade agora, nesse momento, de você dirigir a palavra à Patrícia para estabelecer, você, Oderli, um mecanismo para que vocês se confortem no resultado. Eu faria um pedido aqui à equipe que acolha uma audiência com o Rodrigo e o Oderli, porque são pessoas que eu dou testemunho da historicidade de muita prestação de serviço qualificada para a sociedade e qualquer que tenha sido a objetividade que possa ter existido no edital, é uma pena para a sociedade não contar com essa parceria. Então, ainda há tempo de você buscar algum tipo de conforto, de recurso e de transparência. O Ronaldo vai falar, acho que o Oderli vai falar, e eu já faço minha questão, Patrícia, eu continuo não entendendo por que não existiu, porque se a gente fizer uma equivalência, eu fiquei muito bem impressionado com o processo, uma engenharia muito interessante para que os julgadores não se contaminassem com alguma visão pretérita de parceria, mas, veja só, nada justifica que, ao fim do processo, não existe uma publicização de quem ganhou e quem perdeu. Sim, porque... É porque, na verdade, deputado, o que aconteceu? Não, não, mas acabou uma etapa, é igual licitação, imagina uma licitação... Não, 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 mas vejam só, me permitam agora externar meu ponto de vista. A gente vai... Lei 8.666, que foi essa sofrência na pretensão de a gente criar equidade de acesso às oportunidades de contratação do poder público. Imagina se, a cada etapa de um processo longo, por exemplo, de uma técnica e preço, eu não publicizar quem ganhou e quem saiu. Não, vocês não estão publicizando quem ganhou, vocês estão mandando um código, porque um dos recursos de quem perde uma licitação, é exatamente poder comparar o seu serviço com aquele que ganhou. Se ele não sabe quem é que ganhou, como é que ele compara? Inclusive, eu acho que, eu entendi perfeitamente, é louvável, aliás, é mais do que louvável, há de se saudar todos os mecanismos engenhosos que foram pensados para garantir a impessoalidade. Mas, a cada etapa, se quem está concorrendo não sabe quem perdeu ou quem ganhou, isso fere muito a expectativa de um recurso e da transparência. Nesse momento que algumas pessoas já têm a consciência que estão fora, eles vão saber também conscientemente, com transparência, quem está dentro. Eu acho que não justifica mais a questão dos códigos. Antes de você responder a isso, o Ronaldo, e depois... Mas responde em bloco, porque seguramente vai haver mais questionamentos e depois o Odeli. Já estou plenamente contemplado aqui nessa questão das 400 vagas boicotadas, e que eu entendo que isso jamais deve servir de justificativo ou argumentação, porque a dotação orçamentária não deve ser um instrumento de ideologia política partidária. Ela não serve para isso. Dotação orçamentária é feita exatamente para o cumprimento da lei, já é um avanço da democracia enorme, e a gente não pode se valer agora exatamente de fatores que são fatores da execução, do executivo, de dificuldades do próprio executivo de se harmonizar, para a gente poder fazer a justificativa de que este recurso antes existente, agora, então, fica minimizado para aplicação nessa área aqui, e a gente vai aplicar em outras áreas. Então, isso daí, não topo. Eu acho que o que precisa é fazer uma cobrança de respeito à Secretaria de Saúde para o diálogo com a Subsecretaria de Política sobre Drogas, com uma exposição clara de interesses dela em relação aos serviços residenciais terapêuticos. É isso que precisa existir, e não a justificativa de que precisa manter o recurso dentro de uma outra secretaria, porque o recurso é da outra, não vejo justificativa para isso. A outra questão colocada é a questão da entrada na droga de 5 a 17 anos. E fazer lembrar aqui que o doutor Frederico apresentou uma pesquisa recente onde 70% das pessoas que foram diagnosticadas com uma dependência, com um abuso, elas não têm acesso a nenhum tipo de serviço, incluindo os serviços de grupos de multa-ajuda. Ou seja, que a gente nem talvez pudesse considerar que, de fato, seria um serviço pertinente para o tratamento, a princípio, a princípio, mas continuidade em um processo de recuperação. Então, o universo de pessoas, e desses 70% aqui, tem 85% de alcoólicos que não tiveram acesso a nenhum tipo de serviço, acesso nem conhecimento de onde poderiam ir. Ainda tem também do pessoal do uso de crack, usuários de crack, com 55%, me parece, sem acesso, mais da metade. Então, o universo de pessoas que estão hoje em sofrimento e que precisam de ajuda é muito grande. E, na minha maneira de entender, nada justifica a retirada de recursos direcionados a este público para a gente fazer, então, uma aplicação em prevenção ou na reinserção, como foi dito. Isso não se justifica. E, mais ainda, que essa é a minha interpretação, respeito profundamente toda a construção, mas 7 milhões é para ser utilizado em serviço residencial, é para ser utilizado em tratamento, a prevenção é seletiva, é indicada, isso está descrito lá na lei orçamentária. Então, para mim, quando se funde duas rubricas, uma rubrica de 100 mil reais, a outra rubrica de 7 milhões e etc., e aí eu canalizo grande parte do recurso para aquela rubrica que era de 100 mil, tudo bem, posto no litificador, fez ali um azeitamento legal, jurídico, não sei, e aí face a canalização dos recursos. Mas não justifica absolutamente. E aí, mais ainda, prevenção não pode ser só discurso. Se é prioridade, por que não fez primeiro com as pessoas da prevenção e da reinserção? Nem todos foram contemplados. fizesse com os que foram contemplados, então? Então, não existe uma coerência naquilo que está sendo posto. Se eu estou dizendo que é a prioridade, eu tenho que colocar, então, ali. E uma outra questão, porque eu me senti, de uma certa forma, atingido nessa questão, que seriam critérios passados para a seleção de entidades que fizessem parte da rede complementar. falar assim, aliás, antes, quero colocar aqui também mais uma questão que concordo, inclusive entrei dentro do vetor de reinserção, mas que fica aqui até como contribuição para o público em geral. A pessoa está vivendo lá na rua, a pessoa está sob uma condição de compulsividade, com uma degradação grave, com perda da sua dignidade, é dada a ela a oportunidade de ter um endereço, de ter uma atenção respeitosa, de tomar banho, de fazer uma alimentação adequada, de ter uma oportunidade de reabilitação, de recuperação, e a gente não chama isso de reinserção. Reinserido é quando a pessoa sai desta condição e entra dentro de um serviço residencial, iniciou a reinserção. Então, o serviço residencial, como a própria lei, como a argumentação de votos, ele é um serviço de reinserção social. Ele não é um serviço de segregação, de isolamento, onde, depois de um determinado momento, a pessoa volta para aquela entidade. Não, a comunidade terapêutica está inserida nas mazelas, nas idiosincrasias, nas vivências, em todos os fatores relacionados a essa sociedade. Uma comunidade que se põe isolada, ela não está exercendo o seu papel. Então, só para fazer isso, porque tem que ter um discurso também coerente em termos da atuação nossa. Por isso, por que não valorizar a comunidade terapêutica, o serviço residencial, canalizar o recurso para lá, fazer o financiamento no devido para aqueles mínimos que são exigidos. E isso é importante. E a outra questão dos critérios aqui de seleção das entidades anteriores, que nós fomos contemplados desde o primeiro instante, eu me lembro do primeiro chamamento que o governo fez para fazer celebração de convênios. de convênios. Acho que a Flavinha aqui é um ícone dentro da subsecretaria, porque é um patrimônio. Eu tenho a graça, uma honra muito grande de ter participado dos primeiros dias de implantação dessa subsecretaria e da sua própria criação, ou seja, anterior mesmo até a formulação dela. E lá estava um telefone no chão e a Flavinha estava lá. que era literal, era um telefone agarrado no canto assim. Então, há muitos anos que ela está lá. E, quando nós fizemos esse mesmo chamamento, teve que se fazer um novo chamamento. Por quê? Porque as entidades, elas não tinham nem condição de responder, de apresentar, de fazer propostas. Não existia nem cultura para isso. Então, foi criado um trabalho, é um trabalho artesanal, lindo, maravilhoso, respeitoso. e nunca houve nenhum privilegismo. Nunca houve nenhum privilegismo. E aqui eu falo em nome de terra da sobriedade. E, repito, pegar a canoa terra da sobriedade, partir em quatro, na justificativa de ajudar a outros e dar condição para outros, é impedir que uma canoa muito bem estruturada seja utilizada. Isso é o que nós temos sofrido hoje. Muito obrigado, Ronaldo, pelo seu ponto de vista. quero, em defesa também do trabalho passado, dizer que é um avanço republicano sair de um critério de convênio, de discricionalidade para um edital, mas não há nada, nada, absolutamente nada de ilegal de ser essa discricionalidade e respeitar aqueles parâmetros da boa prática pública. E vamos passar, então, ao pastor Odeli também para uma manifestação. Peço perdão pelo prejuízo do tempo, pastor Odeli, mas é que nós estamos muito avançados, então, uma intervenção mais breve. Ok. Quero reiterar meus cumprimentos a todos os presentes e quero dizer o seguinte, que nós estamos aqui tratando com o governo, não estamos tratando com pessoas mas com o governo e, por isso, eu não ando sem o meu fiel escudeiro, que é o Rodrigo, nosso gerente administrativo, porque precisou de dados técnicos, informações precisas, é com ele mesmo. A gente fica mais numa outra ponta que talvez seria a ponta mais difícil, que é lidar com o sentimento das pessoas, com a mãe de um drogado, com o pai de um drogado, que nos ligam de madrugada, que batem a porta de nossas congregações. Então, assim, o que nós estamos pedindo do governo? Que nós achamos muito frio essa relação comunidade terapêutica e governo. Porque, para o governo que está na ponta de cá, é muito fácil canetar. Essa foi, essa não foi, essa foi aprovada, essa não vai ser contemplada. Então, eu digo de testemunho próprio, se nós perdermos a parceria com o governo, nós vamos simplesmente desativar uma comunidade terapêutica que, a suor e sangue foi edificada, aí hoje, com uma estrutura física, vamos falar do físico, de mais de 1.300 metros de área construída, com infraestrutura, academia, piscina que estamos instalando, ambulatório médico de quase 500 metros de construção, enfermaria, dormitórios superqualificados para receber com dignidade, todos aqueles que, como muito bem disse o Ronaldo, que estão à margem da sociedade. Então, nós achamos muito frio por parte do governo essa relação. Então, o que nós queremos que o governo entenda é o seguinte, que os diretores de todas as comunidades terapêuticas, dos quais eu faço parte de uma, todos nós temos os nossos afazeres seculares, hoje eu tive que cancelar N compromissos seculares meus para estar aqui de forma voluntária, porque o trabalho dos diretores das comunidades terapêuticas são trabalhos voluntários. E o que eu não consigo entender, e aí eu vou pedir permissão ao Billy de fazer o uso da sua palavra, que eu não consigo entender no governo esse critério. Eu sei que o recurso que vai para Cartão Aliança e o outro que vai para esse edital agora, da rede, eu sei que são recursos distintos, mas de um mesmo governo. E aí eu não consigo entender o desencontro do governo. No Cartão Aliança Renascer foi desqualificado e na rede foi aprovado. Foi desqualificado não. Justamente. E isso que eu quero entender, esse desencontro do governo. porque se eu não consigo dar um recurso para uma comunidade que ela não se qualificou num recurso que é do governo, como que um outro recurso do mesmo governo... Não, é correto. O argumento é correto. Eu não consigo entender esse desencontro do governo. E o desencontro anterior ao governo passado também. Quando eu falei que nós erramos no passado e continuamos errando, um dos aspectos é esse. Não faz sentido a gente ter dois mecanismos. Agora, pior ainda, porque antes, pelo menos, a SUPOD tinha um regramento diferenciado, mas era recurso ordinário da SUPOD. Agora, o recurso que a SUPOD está manejando nesse edital é recurso da saúde ainda. Então, piorou. Antes, nós tínhamos um mesmo governo com dois critérios, mas com dois orçamentos distintos. Agora, nós temos um mesmo governo com um único orçamento e dois critérios distintos. É realmente uma coisa assim... E precisamos superar isso sem viés político-partidário, reconhecendo que no passado também não atendia. É uma incoerência. Eu agradeço muito. Pastor, o senhor concluiu? Se me permitam só concluir um minuto só da minha fala? Então, qual é a conclusão que eu chego? E aí faço uso das palavras da própria subsecretária, Patrícia, de que houve falta de critério também nas gestões anteriores? Porque ela diz que nas gestões anteriores muitas comunidades eram contempladas e outras não. Então, se houve a falta de critério lá que hoje foi sondada pela subsecretaria atual, nós também não temos o direito de questionar se está havendo falta de critério hoje também na atual administração. Então, o que nós estamos buscando aqui é isso. É esse desencontro do governo. Para um recurso, para a mesma comunidade, tem. E para outra, para a mesma comunidade, não tem. Aprova-se num recurso e no outro não é aprovado. Então, eu agradeço aqui muito ao nobre deputado Antônio Jorge, agradeço também à subsecretária Patrícia. Tivemos poucos contatos nessa sua gestão. A Flávia, que saiu ali, que tem sido sempre uma pessoa de alto gabarito, sempre nos ajudando, intercedendo por nós. Mas fica aqui esse questionamento, nada pessoal e nada que envolva também vínculo religioso de forma alguma. Inclusive, deputado, encerro mesmo dizendo que na nossa cidade nós tínhamos uma comunidade terapêutica, feminina, uma das únicas da região oriunda de religiosa católica, da qual nós, muitas vezes, a socorremos. Muitas vezes. Lar de Maria, que fechou as portas. Que nós, muitas vezes, atendemos, socorremos, doando a alimentação, dividindo o corpo, recursos que a gente tinha, para que ela pudesse também conseguir atender as pessoas. Agradeço muitíssimo, pastor Odeli, quero mais uma vez dar o meu testemunho pessoal do trabalho que ali se realiza, torcer para que haja uma possibilidade de socorro do governo do Estado, para que aquele trabalho não se encerre. Mais uma vez, vou citar o Rodrigo, pastor Odeli, que aproveitem ainda, agora em off, ao final da nossa reunião, um encontro com a subsecretaria para esgotar toda essa necessidade de justificativa, de conforto, e até saber, quem sabe, que ainda haja algum espaço de recurso, alguma coisa que possa ser questionada por vocês, para rever essa situação. E também peço brevidade à Cintia, mas com a palavra, Cintia. Essa reunião, eu sei que não cabe muito nessa audiência, mas quero deixar essa fala, até porque eu sei como o senhor luta pelas comunidades terapêuticas, deputado, no sentido de que nós vemos a necessidade de construir uma política pública dentro de leis e não de plano de governo. Porque plano de governo, cada governo que entra, a política é desconstruída de alguma forma, por mais que tenta-se fazer o melhor, tenta-se fazer de uma forma diferente, que foi o caso desta vez, que foi dividido, vamos falar assim, a fatia do pão um pouquinho para cada um, por mais que foi tentado fazer dessa forma, se no próximo ano o governador não ganhar, vai vir uma nova gestão. E essa nova gestão vai fazer novamente diferente. Então, assim, que nós, enquanto comunidade terapêutica, que estamos ali na militância, podemos nos unir para construir uma política pública efetiva. Que nós possamos sair daqui hoje com essa mente de construir uma política pública, pública efetiva. Eu tenho um cartão aliança, eu não sou descrendenciada, nós temos um cartão aliança na instituição, mas eu estou sem receber desde o último pagamento que foi em fevereiro. Estamos cinco meses sem receber. interno. Eu tenho um interno lá. E eu tenho vagas ociosas. O município não encaminha. Foi falado, porque eu estava em reunião, deputado, no ano de 2015, quando foi mudado, eu estava na gestão e a Miriam foi falada em uma reunião que não era para se encaminhar. Eu estava em uma videoconferência dentro da Rio de Janeiro. A coordenadora de saúde mental orientou eu, enquanto porta de entrada que estava no governo passado do município de Esmeraldas, para não encaminhar, porque, encaminhando, se decretava a falência do serviço do município. Eu agradeço, agradeço a oportunidade. É lamentável deixar claro que essa é uma posição da saúde no atual governo, que nós estamos ainda com essa dificuldade. Saúde, isso pode. O Jean, peço muita brevidade, Jean, mas você quer fazer outra palavra? Célia quer fazer outra palavra? Não. Estou satisfeita. Estou satisfeita. Então, é mesmo só para estar concordando com tudo isso que está sendo dito, que, qual que é o posicionamento, se esse governo vai reavaliar a postura em meio às políticas públicas sobre drogas, principalmente da parte da saúde? Se esse governo realmente tem interesse em tratar dependente químico de forma digna, se esse governo realmente tem interesse no serviço das comunidades terapêuticas, se tem, esse é o momento de nos chamar para o diálogo. Sabemos que o ano que vem já é um ano eleitoral. é, então, qual que é a posição do governo? Ele vai reavaliar a prática, a postura, a conduta, das indicações, das nomeações das pessoas que estão cuidando, na saúde em si, porque a gente sabe que o índice de usuários de drogas estão aumentando e, assim, a criminalidade, a violência, as prisões e, meu Deus, o governo, a gente pede mesmo para que a liderança do governo, o deputado Valângelo, que o senhor possa realmente agendar com esse governo, seja com o Odair, secretário de governo, seja com quem for, seja com o Sávio, seja com o próprio governador. Eu queria saber se o governador Fernando Pimentel tem interesse nas comunidades terapêuticas. Daqui a uns oito meses. Eu gostaria de saber que... Não, mas é sério, eu gostaria, sabe, que o governador nos recebesse. Sabe, a FEBRACT-MG, hoje, ela está constituída, e a FEBRACT-MG se dispõe com seus conselheiros a agendar por meio do senhor, por meio dos parlamentares, dos seus secretários de governo, junto do governo, lá no palácio, aonde que for. Nós precisamos que o governador nos atenda e nos dê a voz para o diálogo, para a discussão, para a construção de uma nova política e de um novo rumo. Ok. Muito obrigado, Jean. eu comento nas considerações finais, o importante é a Patrícia usar a palavra derradeiramente, se tem alguma questão que ela queira complementar. Vocês querem complementar alguma questão? Queria mais uma vez agradecer a oportunidade colocar à disposição de vocês o nosso gabinete. As portas estão sempre abertas para as comunidades terapêuticas. eu só posso estar aqui hoje porque eu sou filha de uma comunidade terapêutica. Então, isso, para mim, é algo que me alegra o meu coração. Eu conheço o serviço das entidades. Com certeza, o meu desejo, que eu falei com o Ronaldo aqui, queria ter muitos milhões, e o Ronaldo? Porque eu acredito, eu tenho lutado, eu vou buscar pessoalmente, eu estou dando aqui a minha palavra, já tenho buscado, mas a gente aproximar mais, discutir mais isso com o governador mesmo, porque, realmente, é algo que a gente precisa construir e melhorar. E o que eu queria falar, Ronaldo, quando você falou do eixo do acolhimento, da reinserção social e tal, na verdade, as propostas externas, quando a gente fala, não é desconstruir e nem não dar importância para o dependente químico ou o acolhimento. Não. Tanto é que mais de 85% das entidades que entraram nos três eixos são comunidades terapêuticas, porque a gente acredita que a comunidade terapêutica não faz só o trabalho de acolhimento, ela também faz o trabalho de reinserção social e também faz o trabalho de prevenção. por isso o não, o financiamento do objeto da vaga para dar oportunidade exatamente disso. Claro que eu não vou discordar de você, eu nem posso discordar de você, porque, realmente, a gente sabe que a gente ainda está longe daquilo que é necessário. E a gente tem que ser, a gente sabe, da necessidade das comunidades terapêuticas, da necessidade da política pública. Isso que a Cíntia falou é um discurso que eu tenho feito por onde eu ando em Minas Gerais. Já vi o deputado Antônio Jorge também fazer esse discurso e, realmente, acho que a gente precisa nos unir, independente de bandeira político-partidária, para construir uma política pública que permaneça para além das gestões. Acho que já passou da hora. Não é só em Minas Gerais, não. É nas bases, nos municípios. Eu estive em Ouro Branco, o meu discurso foi esse. Começando dos municípios, no governo e até no governo federal. Então, quero agradecer, deputado, a oportunidade de estar aqui e colocar o meu gabinete à disposição de vocês. e falar com vocês que nós, e eu vou falar em nome do secretário, que é uma pessoa que tem lutado junto com a gente, tem dado o seu melhor, tem aberto as portas mesmo para a gente, que nós vamos buscar esse diálogo mais estreito, uma resposta do governo em relação a isso. Está bom, Jean? Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado aos nossos amigos. e eu peço a tolerância de vocês de me ouvir alguns minutos. Eu preciso fazer alguns comentários. A despeito da ausência de outros parlamentares, nós estamos em uma audiência na Casa do Povo, na Casa da Política, e não há nenhum pecado do parlamentar fazer também um juízo político sobre o status que nós estamos vivendo. primeiro eu queria agradecer, agradecendo a presença de todos, dizer que eu me sinto muito contemplado e até estimulado de entrar no detalhe pelas formulações aqui da Patrícia, mas permaneço com uma demanda que eu transformei em requerimento que eu vou só ler, nós vamos aprovar na próxima audiência, um requerimento que seja enviado à subsecretária do Político de Drogas pedir providências com vistas a dar publicidade imediata à lista das entidades relacionadas ao digital de chamamento público e ao seu resultado. Entidades, não números. Até evocando um paralelo da preocupação de transparência, imagine um pregão eletrônico. O pregão eletrônico, como as licitações, elas guardam sigilo até o momento que se revela a proposta. Depois de revelada a proposta, não faz o menor sentido do ponto de vista da governança pública a ausência de transparência de quem é quem. Isso facilita aqueles que se sentem prejudicados ao comparar quem está ganhando e estabelecer algum questionamento. Então, eu queria pedir à Patrícia, inclusive a equipe técnica, que, talvez, Patrícia, isso é muito relevante, é um pedido que eu faço, não está formulado aqui, mas eu pediria que, no meu juízo, a fase de recurso está absolutamente prejudicada, não sei se ela foi encerrada do ponto de vista temporal, enquanto quem perdeu não saber quem ganhou. Imagina em uma licitação pública uma empresa ser preterida sem saber quem ganhou, isso prejudica a possibilidade do recurso. Então, eu acho que o processo, que teve uma descrição aqui maravilhosa do ponto de vista da engenharia, de se preocupar de não ter contaminações e subjetivações, nesse momento ele peca, quando, não que inviabilize o recurso, porque as pessoas podem saber os motivos, mas quando inviabiliza a possibilidade de cotejamento da sua proposta preterida em relação àquele que ganhou, porque não sabe quem ganhou. Então, acho que isso é uma coisa muito relevante. Vou pedir para a minha assessoria muito capaz aqui da comissão que até isso que eu estou dizendo seja traduzido em um outro requerimento para fazer esse apelo que os recursos ainda possam ser estendidos após a publicização de quem ganhou. A outra questão que eu queria fazer de ilação política é assim, a Patrícia falou muito da revisão da política. Eu sempre digo aqui na comissão que os governos são eleitos para mudar as coisas, por isso que a população se manifestou. Havia um ciclo de 12 anos de governo que perdeu a eleição. Então, lógico que a expectativa da sociedade é por incremento, por mudança. Mas, vejam, os senhores e senhoras, a mudança tem que ser uma entrega superior à entrega do governo anterior. Nenhum governo está autorizado a fazer mudança sem colocar nada no lugar, a fazer mudança para regredir o status quo de uma ação que estava sendo feita. A obrigação de mudança é incremental. E aí eu quero muito fazer esse desafio atual ao governo, ao governador Pimentel, que, na questão fática do orçamento, não precisa retórica para sustentar que nós estamos tendo uma imensa postura regressiva nas políticas públicas sobre drogas, porque o orçamento desapareceu. Primeiro, por mesquinheza ideológica, uma visão obscurantista de alguns atores da saúde mental que perseguiram ilações de preconceito, fica a vontade, Patrícia, ilações de preconceito. É, sim, uma coisa pavorosa, pavorosa, e nós tivemos um cerceamento e uma queda do gasto, um torniquete, uma coisa horrorosa. Imagina, não tiveram coragem de acabar com as comunidades e o cartão Aliança que tinha muita legitimidade e, até hoje, continuam trabalhando na lógica de asficiar covardemente e deixar as comunidades na inanição para que elas morram por si só, em vez de, pelo menos, a coragem de assumir publicamente que estão fechando as comunidades. Covardia, covardia indecente desse governo permitir que uma comunidade, como a Cíntia citou, fique cinco meses sem receber e com um paciente lá dentro. A pretensão é acabar com as comunidades e não tem coragem para isso. Então, eu quero muito ressaltar que há diferenças de postura nos governos e o governo passado, insisto, errou também. Esse secretário que está aqui cometeu também os seus erros. O que me faz deitar e botar a cabeça no traveseiro é que eu tenho muita convicção que foram muito mais acertos que erros, mas há de se admitir que a política está regredindo. E aí, Jean, respondendo a você, o governo não vai fazer esse chamamento porque o governo acabou. três quartos do governo já foi embora. Daqui seis meses estamos em período eleitoral. Então, assim, é uma ilusão. É uma ilusão. A constatação fática é que o governo não tem prioridades. Me chamava a atenção hoje uma comunicação do Sindicato Público sobre a tal crise financeira. Essa bobagem de um decreto de falência financeira, como é que chama? Calamidade financeira. Essa figura nem existe juridicamente. E está virando aval para descompromisso político com a sociedade. Olha, o governo arrecadou cinco bilhões de depósitos judiciais. Hoje está seis meses sem pagar 500 milhões da dívida. 500 milhões por mês de despesa a menos do que tinha no passado recente. Agora, com o Refis, já arrecadou um bilhão e vai arrecadar mais quatro nos próximos anos. Colocou a mão na venda da folha antecipada, uma questão juridicamente complicada, mais dois bilhões e tanto. Agora vai fazer uma mandracaria para pagar aluguel para os próprios imóveis para captar no mercado mais cinco bilhões de reais. não há de se falar que o problema de sustentar uma política que vinha do governo anterior não é possível por causa da questão financeira. Isso é uma discricionalidade política. O governador Pimentel tem que assumir esse ônus de que não é prioridade política para ele saúde e não foi prioridade política para ele a política sobre drogas. Você imagina a SUPOD, além de ter só sete milhões, e aí eu vou concordar plenamente como gestor com o Ronaldo, não adianta querer fazer o bem sem ter o recurso. Se nós tínhamos sete milhões e era o suficiente para o componente acolhimento, eu tenho dificuldade de falar acolhimento, para o componente internação, tratamento, obviamente, ao diluir esse recurso para outros componentes, talvez a gente fique gastando em três componentes sem efetivo em nenhum. Então, o questionamento que o Ronaldo faz é absolutamente pertinente. Quero saudar de novo a visão de integralidade, que o governo tem que pensar nos três componentes, mas tem que pensar naquilo que eu dizia antes, de forma incremental, não adianta querer resolver problemas sem dinheiro novo. Problema novo sem dinheiro novo é desvestir o outro que já estava mal vestido. e corre esse risco. E aí, para dizer que muitos questionaram, já deve ser o terceiro ou quarto posicionamento público do meu aprendizado, eu fui gestor, hoje estou parlamentar, eu tenho uma imensa frustração de ver a desconstrução das políticas. E isso é um defeito da nossa república, a nossa república tem problemas. Então, eu estou muito preocupado, e quando a gente está no governo, como eu tive governo, a gente vive um empoderamento muito grande, a gente fica com a perspectiva um tanto quanto atemporal, a nossa boa intenção, a nossa dedicação, a benegação, faz com que a gente, de certa forma, tenha um prejuízo na visão de futuro da sustentabilidade das políticas. Então, questões críticas para a sociedade, como a questão da política sobre drogas, elas não podem estar sentadas em programas de governo. O governo Anastasia avançou diferentemente do que está sendo proposto hoje, criou uma estrutura a pensar o governador, o governador chamou para si a responsabilidade, coordenou diversas reuniões do comitê intersetorial, previu no decreto do comitê intersetorial um avanço para os anos subsequentes de pensar a parcela do orçamento carimbada para a política sobre drogas, o que não existe hoje, e não era a pensa essa ou aquela secretaria. O governo passado errou porque continuou permitindo o conflito entre secretarias, continuou localizando internação dentro da defesa, que continua esse equipe. Isso não é assunto da defesa, isso é assunto da saúde. E eu defendo claramente que assunto dessa natureza e garantia intersetorialidade exige que a gente tenha, na figura do próprio mandatário, a responsabilidade e a coordenação de algumas políticas. Ele pode até delegar secundariamente, mas esse é um assunto para os governadores, e não para essa coisa de nós termos uma subsecretaria na defesa cuidando da política intersetorial. A Patrícia está se desdobrando, eu reconheço o esforço, mas não se trata de Patrícia, se trata de governança errada de um problema público. E eu tentei resolver isso na reforma administrativa e fui derrotado pelo próprio governo. Quer dizer, não há de se pensar, o nível organizacional da gestão desse problema está muito abaixo da necessidade que a sociedade precisa. E para a gente sair de políticas de governo bem-intencionadas, mas vulneráveis às nossas falhas republicanas, nós precisamos partir para a política de Estado. E a diferença de política de governo para a política de Estado é que política de governo tem pessoas bem-intencionadas, com um orçamento, com uma ideia boa e põe uma ação para frente. Políticas de Estado têm que ter isso tudo, mas tem um pressuposto anterior, que é a construção ascendente, é a passagem pela Assembleia, é a cristalização de balizas dessa política através de projetos de lei e lei que diga aos governos, olha, seja esse governo A ou esse governo B, Minas Gerais aprovou uma lei que diz, olha, política sobre drogas tem que correr nessa estrada aqui, tem que ter essas balizas aqui, tem que ter esses pressupostos, para não ficar o sabor da mudança, da subjetivação de gestor A ou gestor B, esse pecado que é desconstruir políticas que foram construídas nos governos anteriores e que eu estou dizendo é um defeito republicano e não é um defeito desse governo. E eu concito os membros aqui dessa nossa audiência, nós estamos começando a redigir essas balizas, vamos dar imensa publicidade, vamos consultar todas as organizações para que possam opinar e a gente possa trazer ao plenário dessa casa uma discussão de uma verdadeira política de Estado e não mais uma mera discussão de sustentação do programa A ou do programa B, é muito sofrido para nós que estamos nesse setor. Então já fica o convite para a Patrícia, espero muito que a Patrícia me convide para os próximos fóruns lá da SUPOD, infelizmente a gente não tem sido acionado, o último convite que eu recebi foi seis horas da tarde para um evento no dia seguinte de manhã, estou me queixando publicamente disso, porque na contrapartida eu tenho imenso respeito e todas as nossas ações merecem aqui convite sempre para a SUPOD. Eu acho que eu já dei demonstrações demais da nossa pretensão de agir positivamente e sem visão partidária mesquinha, nisso que eu tenho como talvez um dos aspectos mais caros da minha militância na saúde, que é a questão da militância sobre drogas. Política de Estado é o que nós juntos vamos construir, sem sectarismo, sem obscurantismo, excluindo aqueles que são fundamentalistas, porque em política pública não pode haver dogmatismo e fundamentalismo, mas de uma forma muito ascendente, com o Conselho Estadual, com a subsecretaria, e opinando sobre os destinos de fato, já que nós estamos muito próximos da próxima eleição, para, quem sabe, o próximo governador que entrar já tenha que se subordinar a alguma coisa que foi decidida pelo povo de Minas Gerais e não através de algum luminar da sua equipe que acha isso ou acha aquilo. Eu muito agradeço muito a presença de todos e semana que vem tem mais. Vamos lá, está bom? Obrigado. Parabéns para nós. Eu tenho que agradecer muito. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer muito. Eu tenho que agradecer muito obrigada. Não, mas eu não me esquecidão, também eu tenho que agradecer que eu todas as Marjorie eu tenho que agradecer consachity. Muito obrigado, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto